Olha lá como os pneus são maiores da 980G São um pouquinho mais altos Juntos maiores Por isso que ela acaba sendo um pouquinho mais alta Agora vamos ver em termos de elevação da concha Aqui é o máximo da 980K Tá duro aqui Peraí gente Deixa eu ver se ela sobe um pouco mais Não, não sobe mais não Apesar de tudo a elevação é praticamente a mesma Olha lá Aqui elas inclinam no mesmo grau Olha lá Só que a gente percebe que a concha da 980K é um pouco maior Ligeiramente maior A cabine também é mais alta da 980K Deixa eu baixar as conchas aqui As miniaturas aqui elas ficam guardadas E aí elas ficam com as articulações assim meio duras Olha lá A gente percebe Que a 980K é ligeiramente mais alta Tá vendo Em termos de comprimento A 980K também é um pouco maior Olha lá O comprimento é basicamente o mesmo Mas como a 980K é um pouco mais robusta Então dá a impressão que ela é maior Mas não é não O comprimento é basicamente o mesmo Se a gente pegar aqui as traseiras Trazemos aqui para vocês verem Mais próximo aqui Olha lá As traseiras estão bem alinhadas E as dianteiras também Então basicamente o comprimento é o mesmo Em termos de traseira Acho que as traseiras são bem compatíveis Mas a traseira dá Basicamente a mesma altura As duas Basicamente tem a mesma altura Mas essa cabine aqui é ligeiramente mais alta A gente percebe Olha lá Claro essa daqui é mais bonita Porque ela é mais alterna Todo jogo de luzes aqui Setas As faras auxiliares aqui para traseira Estão todos aqui no para-choque Olha lá Olha lá A grade do motor foi totalmente remodelada Provavelmente ainda mais potente que a 980K 980G Mas a 980G também é uma bela máquina Esses plásticos aqui Esses plásticos aqui da 980K São mais reforçados Esses aqui são mais fraquinhos Da 980G Mas a 980G tem a grande diferença Que ela vem com o operador dentro Tá Aqui nós temos todo um sistema de escape De escape Da 980G E o escape mais simples Na 980K Claro Ela é mais antiga Olha lá As luzes da 980G estão mais Estão expostas aqui Ao lado do motor Temos uma proteção aqui Que nós não temos Na 980G 980K Desculpe Olha lá A K não tem nada Aqui de proteção Aqui atrás Somente as molduras mesmo Tá Agora aqui Aqui os faróis Aqui da 980G Estão dispostos Aqui nessa posição Enquanto que na 980K Aqui nós temos os faróis Os retrovisores aqui Na 980G Não tem retrovisor aqui Não Eles não tem retrovisores Aqui Olha lá O sistema de esterçamento Das duas é É o mesmo naipe Né Esterçam bastante A 980K Ela vira um pouquinho mais Olha lá Olha aqui Do outro lado Também né Ela vira bem mais Olha só Ela tem um ângulo de esterção Muito maior Que a 980G Olha só Olha só Tá Tá É É a que ela não desce Nessa posição aqui não Que é o máximo Tá Eu vou ter que meter Uma hora Essa 980G Aqui Tá Muito dura Deixa eu ver se ela desce Ela já desce Essa aqui não desce não Essa aqui só desce assim Ó Ó Pra que ela não venha mais Tá Olha lá Ela não dá essa invertida Ela conja não Pronto Para 980G Né Olha lá Mas em ângulo de esterçamento 980K Ela dá um baile Né Literalmente Ok Literalmente Bem interessante Bem interessante Tá Tudo mais Né São belas carregadeiras Cada uma na sua Cada uma aqui no seu tempo Né 980G Ela é bem mais antiga Que a K Tá E temos ainda 980M Né Mas a M Eu acho que ela é menor Que a K Um pouquinho Tá Ela tem um porte Um pouco menor Mas ela é muito parecida Tá Com a 980M Espero que seja Minha próxima compra Eu não sei quando Eu acho que ficaria muito massa Pintar essa concha de preto Aqui Acho que Daria Ou essa daqui Né Também Acho que daria um Eu acho que a 980M Salvo engano Tem a concha preta Tá Salvo engano Ela tem a concha preta Então é isso aí moçadinha Com essa bela imagem Com essa bela imagem aqui Tá Eu Vou terminar esse vídeo Né Vou dar uma pranchinha aqui Que não vai parar quieta Claro Mas é isso aí moçada Quero agradecer a todos os inscritos aí Que acreditam e apoiam Nosso trabalho De certa forma Pedir aí que vocês se inscrevam no canal Que vocês ativem aí os Sininhos aí Das Das novidades aí Para que vocês possam Saber notificações aí Toda vez que tiver vídeos novos No canal E aguardar vocês aí Para os próximos Vídeos aí do canal Belezinha moçada É isso aí galera Até o próximo vídeo Mais Tchau